O ex-capitão da Polícia Militar do Rio, Adriano da Nóbrega, foi morto numa operação da Polícia Militar da Bahia no último domingo. Essa operação teve o apoio e ela partiu de dados da inteligência da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que estava buscando ele há um ano. O Adriano era foragido da Operação Intocáveis, que foi uma operação que teve como objetivo combater a milícia de Rio das Pedras. Essa operação é cercada de muita polêmica porque o Adriano era um arquivo vivo. Ele era uma pessoa que tinha muitas informações, tanto sobre a questão de crime e violência no Rio de Janeiro. Existem atualmente dezenas de inquéritos de homicídios não resolvidos que apontam para a participação do grupo de matadores de aluguel fundado por ele e também por conta da participação de parentes dele no suposto esquema de rachadinha do deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerja. A mãe e a ex-mulher do Adriano foram nomeadas na Alerja e recebiam salário mesmo não comparecendo. A história dele na Polícia do Rio começa na década de 90 ainda, quando ele entra para a polícia. Dois anos depois da entrada dele, ele faz o curso de operações especiais e entra para o BOP. E quando ele passa para o BOP, logo depois da entrada dele no BOP, ele já passa a ser reconhecido como um policial operacional absurdamente qualificado. Tinha uma questão muito grande com técnica policial, com cuidado com o corpo. Então ele era um cara muito grande. O apelido dele no curso de formação de oficiais da PM era Urso Polar, justamente porque ele era muito grande. Tem muita gente que diz que nunca viu ninguém fazer progressão policial em favela como o Adriano fazia, se sentia seguro estando com ele em operações. Esse é um lado dele. Só que o outro lado é um lado extremamente violento. Ele era um policial que matava muito em operações, oficialmente, na Polícia Militar e respondeu várias vezes por essas mortes. Inclusive ele é preso pela primeira vez justamente para uma morte em operação. Depois, inclusive, foi defendido pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerja. O Adriano vira uma pessoa notável no Rio de Janeiro depois dessa fase que ele passa pelo BOP. Inclusive ele sai do BOP justamente por essas polêmicas em que ele se envolve durante operações, passa por outros batalhões, antes de ser expulso da Polícia Militar em 2014. Antes, entre 2011 e 2014, ele passou um tempo preso, acusado de fazer parte do exército de um contraventor, que era na época chamada de Zé Personal. Era um dos herdeiros do império da contravenção do bicheiro Maninho, ligado à Academia de Cruz Salgueiro. E após a morte do Maninho, você tem um espólio criminoso enorme e muitos interessados nesse espólio. Por isso, essas pessoas se armam e procuram matadores e procuram policiais que possam fazer suas seguranças. O Adriano é uma dessas pessoas que são recrutadas. Então, inicialmente, ele fazia parte da segurança desse bicheiro, que é o Zé Personal, que era um dos interessados nesses polio criminosos. E é assim que ele vai para o submundo do crime no Rio de Janeiro. O que fez ele ser notável na PM, o que faz ele ser um matador de aluguel caro e temido aqui no Rio. E ele foi ascendendo na hierarquia do crime e depois ele sai debaixo do guarda-chuva dos contraventores e forma o seu próprio grupo de assassinos de aluguel, que ficou conhecido como o escritório do crime. O fim da carreira do Adriano, agora mais próxima à morte dele, a gente descobre uma novidade, algo que a gente não sabia, que era a ligação desse assassino de aluguel, desse ex-policial militar, com uma milícia. O Adriano, ele virou foragido em janeiro do ano passado por causa da Operação Intocáveis, que foi uma operação que investigou grilagem de terra, sobretudo, na Zona Oeste, na região da Musema e de Rio das Pedras. E o Ministério Público acabou denunciando ele justamente por receber parte de dinheiro proveniente da venda de apartamentos, grilagem de terra e taxas pagas nessas duas localidades. O Adriano, ele é morto depois dele, por um ano, fugir da polícia do Rio de Janeiro, que está foragido. E nesse período, a polícia recebeu informações de que ele estaria em vários lugares. Então, o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil sabiam que ele era dono de fazendas, dono de cabeças de gado, dono de cavalos de raça. E ele frequentava esse meio. E foi exatamente nesse meio em que ele acabou sendo encontrado, no final das contas, nesse sítio lá na Bahia, no município de Esplanada. A polícia baiana afirma que ele estava com uma pistola e que ele atirou nos policiais. E os policiais revidaram com dois tiros que acertaram o Adriano. Essa morte está sendo investigada, é alvo de investigação pela corredoria da polícia lá da Bahia. A família do Adriano queria cremar o corpo dele. E a justiça negou esse pedido, afirmando que, como é um caso, como é um crime violento, sob investigação, e ainda é possível que a polícia peça ou faça diligências que dependam da integridade do corpo, a justiça negou a cremação do corpo do Adriano. Como ele teve uma atuação muito notável como matador de aluguel, ele já foi ouvido várias vezes em investigações sobre homicídios que aconteceram no Rio. Um deles foi o homicídio da vereadora Marielle Franco, até porque a dupla de atiradores, o atirador e o motorista, que participaram de fato da execução, faziam parte do escritório do crime. O Rony Lessa, que é o atirador que foi responsável por dar os tiros que mataram a Marielle, ele foi um policial, ele teve uma trajetória na PM muito parecida com a trajetória do capitão Adriano, os dois se conheciam, o Rony Lessa foi um policial do BOPE, o Adriano foi também, e atualmente o inquérito do homicídio da Marielle ainda está em curso, só que o Adriano, a possibilidade dele de participação desse crime para a polícia é muito pequena. Legenda Adriana Zanotto